Música Meu nome é Giovanni Paim, eu sou fotógrafo e tenho 37 anos. Neste 10 anos do Teatro Fevalho eu participei de muitos eventos, shows e espetáculos nacionais e internacionais. Mas, com certeza, minha maior lembrança é o show do Erasmo Carlos, a primeira vez que ele veio no Teatro Fevalho, em 2014. Além de fotógrafo, eu estava na produção, então eu trabalhei em muitos momentos, estando junto a ele, que para mim sempre foi um grande ídolo, e pude conversar com ele, trocar ideias, foi muito bacana. Então são momentos e lembranças que o teatro proporciona para a gente, que possa continuar por muitos anos proporcionando a todos. Música Música Música